Um passinho de cada vez e com bastante dificuldade. A Ana Clara nasceu com um desvio congênito unilateral no pé direito. O famoso pezinho torto. E mesmo recebendo tratamento desde o nascimento, não conseguiu corrigir o erro pela rede pública. Passei pelo postinho, o médico me deu um caminhamento, aí ela começou o tratamento pelo SUS na Santa Casa. Só que até então começou o gesso, depois a cirurgia, mas continua a mesma coisa, o pezinho dela não mudou nada, do mesmo jeito que nasceu, fez uma cirurgia em vão. Eu tive gasto com bota, tudinho, essas coisas, tudo, mas continua do mesmo jeito o pé dela, não tem mudança nenhuma. O problema é que está cada vez mais complicado para a Ana conviver com isso. Ela cai bastante porque perde o equilíbrio, reclama muito de dor e para os pais é uma angústia só, ainda mais agora com o marido da Cleidiane desempregado. A renda da família está apertada e a Ana precisa de uma nova operação. E através de uma conhecida, a Cleidiane conseguiu dar um passo muito importante. Ela teve acesso a um médico especialista que se sensibilizou com o caso, com a história da Ana e vai cuidar dela a partir de agora. Só que para isso ainda faltam alguns detalhes importantes, né Cleidiane? Sim, ela vai ter um procedimento bem demorado, né? Mas precisa do recurso do gesso, aí vem anestesia, anestesista, cirurgia. Então eu estou precisando dessa ajuda por causa disso. Graças a Deus, a cirurgia, o médico não vai cobrar, mas eu preciso pagar esses dois mil reais porque são procedimentos de gesso, né? Como eu falei, essas coisas tudo do hospital. Assim que conseguir os dois mil reais, a Ana Clara já começa o procedimento, que pode reverter completamente o desvio no pezinho. E essa é a esperança da família. Eu não tenho condições no momento, né? Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo.